Um, dois, três, gravando. Fala galera do Balanço Geral Curitiba, hoje a produtora baladeira está aqui ó, na Vicente Machado Rua, agitadíssima aqui de Curitiba, porque tem muita coisa boa por aqui. Eu tô falando de comida de rua, aqui ó, na região, existem várias opções, é pizza, é batata, é hambúrguer, e claro que a gordinha aqui veio conferir, então, bora lá? Gente, eu não podia deixar de começar esse material aqui com o Fusco, que é o cara que lançou essa moda de comida de rua aqui em Curitiba. Fusco, não te fez ideia de fazer pizza pra galera comer ali na calçada, de boa, ter uma amizade. É, meu sócio Lucas, o Sintra, ele viajou para a idade, ele conheceu esse modelo de pizzaria, pizza no pedaço, pizza otário, né? É, uma loja super enxuta, pequena, com uma operação bem simples e que... É, vamos sair aqui. Vamos sair que a pizza tá sempre aqui, gente. Olha aqui, que benção isso aqui, misericórdia, ó, daqui a pouco eu vou comer. Daqui a pouco eu vou comer, eu vou comer. O Lucas viajou para a Itália, ele conheceu as pizzarias no pedaço que tem lá, né? Pizza otário, em fatia, comando uma pizza grande no balcão, a pessoa escolhe, escolhe o sabor que quer, pega e sai comendo na rua, sai tomando choque, né? Enfim, pode curtir a rua, comer algo saboroso, bem feito e com preço justo, né? Com preço justíssimo, porque aqui, baratíssimo, o pedaço é enorme, é diferente da pizza que a gente tá acostumado a comer numa pizzaria comum no restaurante, porque aí tem a pizza redondinha, que é quadrada, né? Porque é quadrada. Isso. É retangular, na verdade, né? É retangular. É o tamanho inteiro do forno, né? Para a gente aproveitar o forno o máximo possível, a gente fez esse tamanho. Ela tem 70 por 50, se o forno fosse maior, eu faria mais, mas é já um forno bem grande numa loja aqui que a gente tem. E as pizzas são saborosas, porque eu sou cliente, faz tempo, porque eu já aproveito, acho que em todos os sabores. Legal. E hoje, seu Vick Carver tem um sabor diferente, que eu já conhecia, a de calabresa, a de margarita, tem uma de batata com alegrinha, tem a de vegetais. Ele falou de um sabor de queijo, é novo? Creme de queijo com tomate cepa, ela é muito boa, acabou de sair ali do forno, tá quentinha. Essa eu gostei aqui pro oito. E tem também doce. Tem a doce, né? Qual que é a doce? É creme de avelã, é uma recheada com creme de avelã e açúcar confeiteiro por cima, um espetáculo. Um espetáculo mesmo que eu já comi também. Pessoal, um, dois, três, grava. Pessoal, coloca a touca porque eu vou invadir a cozinha, porque tem que estar tudo cuidadinho, bem limpinho, né? Tá na hora de eu provar a pizza. Olha isso aqui. Ai, meu Deus do céu. Ai, gente, essas pautas, ó. Coração pra produção. E está saindo a minha pizzinha maravilhosa. Basta só dar um copo de um jeitão. Já tirei o coque porque agora é minha hora, né? Ô, Douba, qual que é o sabor que você indica? Marguerita. Você come comigo, então? Ele vem comer comigo agora. Porque a ideia é você apreciar a pizza, é você fazer uma boa amizade, uma boa amizade. Por isso que as pessoas ali fora, por isso que está lotado ali fora, entendeu? O espaço é que nem a ideia, não é você sentar aqui, né? Tudo mais, aí tem que ficar lá fora mesmo, conversando com a galera. Esse é o momento. Ó a pizza, que bonita. Então, posso provar? Pode, por favor. Grave, grave, Douglas. É bom? Os meninos indicam. Eu vou dar uma mordidinha aqui. Douglas, dá uma mordidinha aí. Vamos ver se você gosta aí da pizza que você pôs. Boa? É meio... É bom, né? Ótimo. E ó, o povo aqui atrás, todo mundo interagindo, todo mundo amigo, né? Aqui na rua. É bom? Muito bom. Você comeu a pizza do quê? A de queijo com tomate seco. Muito gostosa. Boa. Agora, eu vou para outro rolê, porque aqui o negócio não para. Eu falo para vocês isso aqui, hein? Já está começando a encher de gente. As pessoas vêm fazer o famoso lunch happy hour, né? E eu vou invadir aqui para falar de hambúrguer agora. Vou conversar com os caras que lançaram o rolê de hambúrguer aqui nessa rua famosa. Então, eu estou aqui com os meninos que já estão comendo. Até porque não tem como resistir. Eu vou enfiar no meio deles. Apertadinha aqui mesmo. Olha lá. É vida boa, né meninos? Muito hambúrguer, né? Para vocês. O que você está comendo aí? O nosso hambúrguer é bem simples, né? Ele é feito com carne, maionese, tomate, cebola e queijo. E ele é um sucesso de comida de rua. A galera quer praticidade, né Daniel? Isso aí, pessoal. Que é primeiro aproveitar a rua, aproveitar a calçada, socializar. E por que não comer uma comida boa, com qualidade, com preço justo? Verdade. Gente, eu estou invadindo os meninos aqui porque eles são os donos aqui do espaço. Eles que lançaram essa proposta de hambúrguer prático. Simplicidade. Até porque numa mão você põe hambúrguer, na outra você põe o queijo? Chope não, querida. Ou segura a batatinha. Ou segura a batatinha, que é outra proposta, né? O cara diz que é batata doce, hein? Delícia. Com um molhinho maravilhoso. E eu queria saber, eu posso entrar na cozinha de vocês? Posso, emadir? Pode, quer batatinha? Eu quero. Mas eu estou segurando aqui, ó. Eu seguro para você. Ah, então, ó. Muito bem, batatinha doce, é ainda mais saudável. Mais saudável? Com certeza, batata doce está na moda. Com um molhinho de melhete? Molhete de alho, esse aqui é campeão de venda. Gente, maravilhoso. Ô, Marcelita, vem cá. Faz hora que você está aí. Tudo bom, gente? Eu estou achando que você está aproveitando demais, está comendo demais nessas reportagens aí. Tem que aproveitar, né, Giba? Tão bom comer, não é? Ganhar para comer. Ganhar para comer, gente. É verdade que você entrou em algumas cozinhas aí, por aí? Invadir alguma já, né? É churro. Não, mas nessas comidas de rua aí. Sim. Pizza, hambúrguer, batata doce. Parece um churrinho de tão bom que é. É batata doce frita com doce de leite e Nutella. Imagina a coisa boa. Batata doce frita. Frita com canela e açúcar. Já é doce. Mas fica bom. Fica bom demais. E ostra. Ostra. Você acredita ostra como comida de rua? Com limãozinho. Com limãozinho, ele é maravilhoso. Você gosta? Muito bom, né? Eu quero parabenizar você. Obrigada. Pela leveza, pela suavidade com que você realiza. Você faz o trabalho de jornalista, sem aquele negócio quadradinho, assim, que ele me rica, sabe? Você faz o negócio como eu gosto. Obrigada. Como eu gostava de fazer no rádio e como eu gosto de fazer aqui na TV. Com transparência, com leveza, sabe? Parabéns. Assim como eu falo para o Emanuel Perin, que ele vai longe nessa carreira, você tem um futuro promissor também, viu? Obrigada, Gilberto. Parabéns pelo trabalho realizado aqui na RIC e já já você vai estar fora da RIC. Vai estar, é, falando, vou estar, olha, vou aplaudir você para onde você for, eu tenho certeza absoluta, mas como que você tem certeza, Gilberto? Eu tenho 38 anos trabalhando na área da comunicação, eu vi tanta gente que não tinha a competência, a capacidade que você tem. Você é baixinha, mas é grande. É, você vai longe. Obrigada, obrigada. Vou ter certeza disso. Chama aí a segunda parte da reportagem. Então, bora lá para a segunda parte dessa reportagem, que eu vou invadir cozinha agora, pessoal. Vamos assistir. Um, dois, três, três. Gravando. Fala, galera do Balanço Geral Curitiba. Hoje a produtora baladeira está aqui, ó, na Vicente Machado Rua, agitadíssima aqui de Curitiba, porque tem muita coisa boa por aqui. Eu estou falando de comida de rua. Aqui, ó, na região, existem várias opções. É pizza, é batata, é hambúrguer. E claro que a gordinha aqui veio conferir. Então, bora lá? Eu já estou com a minha toquinha e ganho bonito. Tô chique. Eu estou quase funcionária aqui. O pessoal fica nervoso, eles têm mais uma câmera pequenininha aqui. Ô, Bruna, olha aqui para mim, meu anjo. Bruna assiste o Balanço Geral. Todo dia. Todo dia. E é responsável pela embalagem, pelo cuidado ali. Ela anota tudo bonitinho para não errar o pedido, né, Bruna? Isso também. Então, gente, eu vou mandar um pedido agora, vamos ver se eu acerto, tá bom? Se eu já me posicionar aqui. A baladeira virou funcionária aqui, entendeu? Você sabe que eu faço tudo, né, Bem? Que mandar eu estou fazendo. Eu salvo. Comprei o meu e umas pegadas. Muito bem. Esse pedido aqui, Bruna, é um vegetariano, certo? Isso. E eu vou mandar. Vocês viram que eles mandam por um tubo aqui, ó? É um tubinho. Eu vou mandar lá. Vamos ver se chega. Ah, moleque. Tá aqui, ó. Tá entregue. Vocês viram que eu joguei a rampa e chega aqui, ó. Vou receber uma agora, para ver se chega mesmo. Pode vir. Olha lá. Opa! Olha que roxo. Mas veio, hein? Em quantidade. Como você vai lá e serve o cliente, o cliente fica ali fora, que é uma maravilha. Galera, o meu está pronto. Nada mais justo, né? Trabalhei tanto para merecer esse hambúrguer. Então, eu vou provar já para vocês. Daqui a pouco, a gente invade essa cozinha maravilhosa. Para falar de segredos. Vocês vão revelar o segredo de vocês? Não. Não pode. Ninguém quer revelar segredo. Gente, vocês têm noção do que é isso? Ó, o hambúrguer cabe numa mão mesmo. Que a ideia é você comer na rua. Então, eu vou lá para a rua comer. Não é ideia de comer na rua? Então, olha só. Ó a galera aqui, ó. Galera, fica aqui, ó. Comendo na rua. Muito bom. Vou conferir agora o Fishing Chips. O que é o Fishing Chips? Referência da Inglaterra, mas aqui no Tibete. Claro que tem. E hoje eu vim aqui no bar, pioneiro nessa produção. Então, vou mostrar a cozinha, vou provar as opções e vou falar com a função que é o responsável por essa comida maravilhosa. Olha lá, pessoal. Toda vez que eu falo de comida, invado a cozinha. E é claro que eu invadi aqui do Fishing Chips. Vou falar com a Ana. Cadê a Ana? A Ana está aprontando aqui. Ana, vem aqui falar comigo, mulher. Olá. A Ana é quem organizou toda essa comelança na minha, né, Ana? O que você aprontou? Fiz o Fishing Chips. Famoso o Fishing Chips? Famoso, melhor da sua vida. E a batata doce, que é a novidade. Gente, vocês já ouviram falar, é batata doce com carne, né? Carne moída, tem gente que come carne de panela, salgadinha, né? Mas com doce de leite, vocês já viram? É, eu também não conhecia. Confesso que eu não gosto de batata doce. Mas você se apaixonou? Salgada, mas a doce é muito gostosa. Olha só. E me diga uma coisa, Afonso não quis contar o segredo do Fishing Chips. Você pode contar? Também não posso. Mas é a marinada, tá aqui, ó. A marinada. A marinada, o tempero do peixinho. É o tempero, mas é só isso que eu vou ficar sabendo. O ponto da batata também. Entendi. Então, pra quem quiser saber, tem que convenir, né, Ana? Sim. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou pra parte boa, vou comer tudo o que eles fizeram aqui pra mim. Eu e Afonso provaremos todas essas opções. Vamos pra parte delícia. Né, Afonso? Sim. Temos três molhinhos aqui, que eu escolhi os três molhos mais famosos da casa. Que é o molho... O marinheiro da casa, esse aqui, o tártaro e o picante. Opa! E com a batata doce tem o... O de chocolate. O de chocolate e o doce de leite. Vamos começar pelo salgado? Vamos. Então, tá bom. Então, gente, eu amo isso aqui. Eu já sou... Sou essa cliente da casa, né? Bom, meu Deus do céu. Não dá pra revelar o segredo, não. As pessoas copiam, né? Copiam. Eu mereço, né, pessoal? Eu tô trabalhando tanto também. Demais, demais. E tem a batatinha também, né? Que acompanha. Aí, ó. O peixe. Que é muito boa. Agora... Vamos dar novidade. Batata doce com doce de leite e chocolate. Vamos provar. Olha aqui. Ai, que glória. Vou atoxar aqui no doce de leite. Hum! Parece um churrinho. Meu Deus! Bom, né? Gente, tudo bom. Falei na pena, né? Meu Deus, coisa boa. Muito bom! Bom, pessoal. Como eu falei pra vocês, gente, sai de um, vai pro outro. Vem aqui, ó. Pra... Ostra. Isso mesmo. Agora a gente tem um restaurante-bar de rua que vende ostra. Então, eu invadi aqui. Estou aqui com a Priscila, que é responsável por esse bar. Vamos invadir aqui. Vamos lá. Em busca de Lucas. Cadê o Lucas? Como é que a gente vai produzir isso aqui, Lucas? Vou abrir ostra pra você agora. Olha lá. Fazer uma imagem. A ossinha, ela é temperadinha com limão. O que mais? Essa é in natura. In natura. Vamos lá com limão e gelo pra você. Opa! Eu gosto. Eu ponho o limãozinho aqui. Limãozinho, vai. E põe inteira na boca, né? Isso. Porque eu comi a última vez que eu comi, foi criadinha. Essa é in natura, só acho que é para o Priscila, assim. Gente, muito boa! Então, até um brinde. Eu com o Ostra busco para a bebida. Olha que delícia, gente! Beijo! Um... Legenda Adriana Zanotto